Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre a entrega de medalhas da Ordem do Mérito Educativo, sobre o debate da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio e sobre o investimento na política nacional de formação de professores. O ministro da Educação, Mendonça Filho, foi o chanceler da entrega das medalhas da Ordem Nacional do Mérito Educativo ao lado do presidente da República, Michel Temer. A ideia é homenagear personalidades que tenham contribuído para o desenvolvimento da educação. 110 personalidades que contribuíram de maneira excepcional para o desenvolvimento da educação receberam no Palácio do Planalto medalhas da Ordem Nacional do Mérito Educativo. O ministro da Educação, Mendonça Filho, e o presidente da República, Michel Temer, entregaram as condecorações. Nenhum governante tem o direito de negligenciar a educação. Aliás, investir em nossos jovens é construir um futuro, vou dizer o óbvio, de mais prosperidade, de mais dignidade, de mais cidadania. O ministro Mendonça Filho, que preside o Conselho da Ordem, ressaltou a importância da educação na construção de uma sociedade mais justa. Eu creio que educar é abrir oportunidades, abrir horizontes e fazer com que crianças e jovens possam ter, de fato, assegurado um futuro digno, decente. É promover equidade, é assegurar oportunidade. A presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, recebeu uma medalha na cerimônia e discursou em nome dos homenageados. Todos nós acreditamos que educação não é o melhor caminho. Ele é o único caminho que desenvolve, de fato, potenciais incapacidades, habilidades e pessoas capazes de construir vidas próprias e do país. O Ministério da Educação promoveu novos debates sobre a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, desta vez com especialistas de diversos países. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio foi tema de uma reunião no Ministério da Educação. Representantes de países como Inglaterra, Portugal e Argentina apresentaram estudos e pesquisas realizados pelo terceiro setor acerca do tema. De acordo com a secretária executiva do MEC, os trabalhos divulgados no encontro serão importantes para a orientação dos estados no momento da implementação da base. O nosso documento já está bem encaminhado. Eu acho que essas pesquisas são mais importantes para a implementação, porque a base não é currículo. A base é uma referência para orientar a organização dos currículos dos estados. Então, esses estudos, eles vão ajudar na organização, no apoio que o Ministério da Educação vai dar e já está dando aos estados para desenhar os seus currículos considerando o referencial da Base Curricular Nacional. O professor Nuno Crato foi ministro da Educação de Portugal entre 2011 e 2015. Na reunião, ele falou sobre as mudanças na educação básica portuguesa que levaram o país a ficar acima da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, OCDE, nas provas do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Nós preocupámos, em primeiro lugar, com o currículo, em ter um currículo com disciplinas mais bem estruturadas, com metas mais claras, porque isso é o princípio de tudo, é saber para onde queremos ir. Em segundo lugar, preocupámos-nos com uma avaliação daquilo que se estava a passar nas escolas, depois preocupámos-nos em dar uma maior autonomia às escolas. Finalmente, em apoiar os alunos com mais dificuldades, através de um programa de combate ao abandono escolar e de promoção do sucesso. Esse programa inclui vias vocacionais, que são muito importantes para muitos jovens. O Ministério da Educação vai investir mais recursos em programas de formação de professores, com quase 200 mil vagas. O Ministério da Educação vai investir um bilhão de reais na Política Nacional de Formação de Professores. Serão criadas 190 mil vagas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, no Programa de Residência Pedagógica e na Universidade Aberta do Brasil. Os recursos investidos, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, são para 2018 e 2019. A formação de crianças e jovens é, na verdade, o grande alicerce para uma economia próspera, para uma democracia vibrante e para uma cidadania plena. Daí, naturalmente, o empenho que todos temos em modernizar a educação no nosso país. O objetivo do novo edital do PIBID é promover a iniciação do licenciando no ambiente escolar ainda na primeira metade do curso. Já o Programa de Residência Pedagógica é para quem está na segunda metade do curso e foi criado para aperfeiçoar o estágio curricular supervisionado, por meio da imersão numa escola de educação básica. Nos anos finais de formação do professor, eles terão a vivência na sala de aula, a experiência com professores já tarimbados, para usar a linguagem mais comum, tendo ganhos efetivos que contribuirão para a melhora do desempenho dos alunos dentro da sala de aula. Assim como no PIBID, cada selecionado para o Programa de Residência Pedagógica terá o acompanhamento de um professor da escola com experiência na mesma área de ensino e de um docente da Instituição de Educação Superior. O terceiro edital da série consiste na articulação de ofertas do Sistema Universidade Aberta do Brasil. A iniciativa do MEC vai oferecer aos professores que atuam fora de suas áreas de formação a oportunidade de obter a capacitação adequada. A nova política de formação de professores está alinhada às mudanças previstas na Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular é o tema unificador da política. Nós precisamos formar professores para que eles estejam preparados para a implementação da base. Bom, a Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto